No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o modelo de aerógrafo 3 em 1. Nesse aerógrafo vou te mostrar todas as funcionalidades, como ele funciona e o mais legal de tudo é que você vai ver ele em ação na prática. Então acompanha esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe sobre esse aerógrafo. O modelo de aerógrafo da OneTools 3 em 1, ele vem com um bico de 0.2, 0.3 e 0.5 respectivamente com a sua agulha da mesma numeração. Você ao longo desse vídeo vai entender por que isso é importante e como aproveitar da melhor forma possível o seu equipamento e como ele vai acelerar nos seus processos de pintura. Sendo muito indicados para quem está iniciando na aerografia ou na customização utilizando o aerógrafo ou para quem já é profissional nessa área e precisa de um novo equipamento que atenda a várias necessidades. Aqui está o nosso aerógrafo da OneTools 3 em 1. Vamos agora conhecer mais a fundo esse modelo de aerógrafo. Você pode ver que ele vem bem embalado no plástico bolha, bonitinho. E agora eu vou te mostrar peça por peça do que vem aqui nesse modelo de aerógrafo. Você pode ver que aqui nós temos o modelo de aerógrafo, os dois bicos que vêm separadamente e as duas agulhas vêm aqui, mais um engate rápido onde você vai poder utilizar para fazer os seus trabalhos. Agora eu vou remover todas as peças internas aqui para a gente conhecer mais a fundo. Vou tirar essa proteção aqui que vem junto. Vou remover ela, vou pôr ela aqui dentro. E aqui nós temos uma chave para fazer a manutenção, que eu já vou te explicar para que serve essa chave. Aqui temos o bico e a capa de proteção de bico 0.2. Esse daqui é 0.2, esse outro aqui é 0.5, como você pode ver. E aqui no nosso corpo do nosso aerógrafo temos o bico 0.3. Então já deixa eu remover aqui o nosso aerógrafo desse recipiente aqui, bonitão. O bico dele aqui. Vamos pôr ela aqui. E aqui nós temos as agulhas. Essa agulha aqui é 0.5 milímetros. Você pode ver aqui. Essa outra aqui é 0.2 milímetros. Você pode ver que a ponta dela vem protegida. Isso justamente para não ter problema na hora do transporte e danificar a sua agulha externa. Aqui nós temos um engate rápido. Esse engate rápido vai te ajudar aí no desenvolvimento dos seus trabalhos. Existe um engate rápido como esse com um regulador de pressão. Se caso você quiser optar pelo regulador de pressão, você também tem essa possibilidade. Nesse kit aqui vem apenas esse conjunto de peças. E aqui embaixo nós temos um manual onde podemos ter, onde temos todas as informações necessárias do nosso equipamento. Aqui fala que o nosso aerógrafo trabalha com uma pressão de 15 a 50 PSI. Ele tem uma rosca de encaixe aqui embaixo. Essa rosca aqui é de 1 e 8º padrão dos aerógrafos para a gente conseguir utilizar aí na maioria dos compressores. E muito mais. Aqui atrás você tem uma visão explodida do seu aerógrafo. Esse aerógrafo todo desmontado está aqui numerado cada peça. E aí cada peça numerada você vem aqui nesse número e procura o nome. Caso você precise repor alguma peça do seu equipamento. Com essa visão explodida aqui fica muito mais fácil fazer a manutenção dos seus equipamentos. E assim conseguir manter ele sempre em bom funcionamento. Então agora eu vou pôr aqui de novo o manual na nossa caixa. Vou guardar esse suporte aqui. E vamos conhecer mais detalhes sobre esse aerógrafo para fazer aí o review completo dele. Antes de começarmos a falar sobre esses acessórios aqui. Deixa eu te explicar um detalhe muito importante no nosso aerógrafo. Que vai te ajudar bastante aí. Primeiro detalhe é que o nosso gatilho desse aerógrafo. Ele não é tão grande, alto a ponto de ficar desconfortável na utilização. E também não é tão baixo a ponto de você ter uma sensibilidade ultra, ultra específica. Em alguns aerógrafos você encontra esse gatilho muito alto. Em outros você encontra ele muito baixo. Aqui o aerógrafo da Uantuz ele foi posicionado numa altura ali mediana. Que não deixa você desconfortável na hora de trabalhar. E também não deixa você com uma sensibilidade muito alta. A ponto de você não conseguir fazer os seus trabalhos. Esses aerógrafos que tem um gatilho muito menores, mais baixos. Eles são muito voltados mais para precisão. E nesse caso aqui você não vai precisar de tanta precisão. A ponto de fazer detalhes muito, muito finos. Aqui foi posicionado estrategicamente. Para você conseguir aproveitar melhor o seu equipamento. Como esse aerógrafo vem com um kit de 0.2 e um kit de 0.5, mais esse kit de 0.3. Ele se torna um aerógrafo ideal para você fazer trabalhos de longa duração. O que vai te proporcionar aí ter o melhor resultado. Independente do nível de precisão que você precise atingir aí nos seus projetos, no seu trabalho. Então sabendo disso, você vai conseguir fazer traços muito mais finos utilizando o kit de 0.2. Se caso você não precisar de uma precisão tão acentuada, mas também não quer ter um escape de tinta muito grande. Você pode vir utilizar o kit 0.3 que já vem montado no seu aerógrafo. Deixa eu soltar aqui para você ver que aqui temos uma agulha e aqui também temos um bico. Então com esse kit ele é multiuso. O kit 0.3 ele se torna um kit multiuso. Pois ele te permite ter uma precisão boa para você fazer detalhes muito mais precisos. E ao mesmo tempo fazer uma pintura um pouquinho maior para você conseguir ter um melhor aproveitamento. E fazer tudo de forma mais rápida e prática. Então esses são os três pontos. Esse é o detalhe mais importante que você tem que se atentar. na hora de trabalhar com o seu aerógrafo. Pois se o seu gatilho for muito alto, você pode se sentir desconfortável. Se você não tiver outras opções, às vezes você tem que ter um outro equipamento para conseguir utilizar aí no seu dia a dia. E extrair o melhor desempenho dele. O aerógrafo da OneTools 3 e 1 ele tem uma pressão de 15 a 50 psi por padrão. Você vai poder utilizar esse equipamento com essa margem de pressão no seu compressor. Não é indicado usar uma pressão abaixo disso e também não é indicado usar uma pressão acima disso. Pois aqui dentro temos peças sensíveis que podem danificar com o movimento do seu equipamento ou com a pressão excessiva constante. E para isso não acontecer, um indicado é você ter uma pressão de trabalho no seu aerógrafo de 18 a 25 psi. Em alguns casos você pode trabalhar com 30 até 40 psi. Mas no meu caso, para trabalhos que eu gosto de fazer que precisa de detalhes, um nível de recapamento mais profissional, eu sugiro você optar por trabalhar com uma pressão aí no seu equipamento de 18 a 25 psi. Essa pressão vai ser suficiente para você fazer detalhes muito mais precisos na superfície e também para fazer pinturas que precisa de uma distância maior aqui da superfície. E assim você vai conseguir extrair todo o potencial do seu equipamento de forma bem simples e prática. Agora vamos falar sobre esse acessório que vem junto com o nosso equipamento e a utilidade dele é muito importante para esse kit que você vai utilizar. Sempre que você precisar trocar do kit 0.2 para o kit 0.3 ou o kit 0.5, você vai ter que ter essa chave para fazer a substituição da peça que vai aqui no nosso aerógrafo que eu vou te mostrar agora. Essa peça fica aqui dentro, na parte frontal do nosso aerógrafo e para remover ela é muito sim. Primeiro passo que temos que fazer para remover essa peça aqui é soltar essa parte de trás. Aqui nós vamos ter a nossa agulha saindo um pouco mais para fora. Essa rosca faz com que ela recue para trás e para isso vamos soltá-la mais. Eu vou posicionar essa peça aqui, vou puxar um pouco a minha agulha para trás e você vai ver como funciona o processo. Vou travar aqui minha agulha, pois a minha agulha passa dentro do meu corpo do aerógrafo inteirinho e sai aqui na ponta. Se eu deixar essa agulha totalmente lá para frente, quando eu remover essa capa de proteção, eu corro o risco de danificar a ponta da minha agulha. E para isso não acontecer, é muito importante que eu faça esse processo de recuo. Assim eu deixo a minha agulha totalmente preservada aqui na parte interna e aí eu não corro o risco de danificá-la. Soltei aqui o bico da parte de trás, você pode ver que temos um bico aqui na frente e o outro aqui atrás. Eu tenho que soltar o aqui de trás para conseguir fazer essa substituição. E aí você vem com a sua chave e nessa pecinha bem pequenininha aqui, você encaixa a sua chave e solta a sua pecinha. Você fazendo a soltagem dela, você guarda num recipiente como esse aqui e depois você coloca o de numeração que você precise. Lembre-se que é muito importante você somente colocar, fazer a troca sempre que necessário. Se você faz um trabalho que necessita de uma pintura, sempre uma pintura muito grande, eu recomendo você deixar por padrão o de bico 0.5. E aí você, no caso, sempre que precisar fazer detalhes mais precisos, você consegue também utilizando um bico 0.5. Se caso você faz trabalhos que precisa de uma precisão muito grande, aí você deixa por padrão o bico 0.2. Mas lembrando que é muito importante que você tome muito cuidado ao ficar removendo essa pecinha, pois ela é muito sensível. E se você apertar com um pouquinho mais de força, essa peça pode quebrar a rosca e ficar uma parte aqui dentro no seu aerógrafo. E se essa parte ficar, aí você vai ter sérios problemas na hora de fazer a remoção dessa peça da parte interna. Em alguns casos, você vai ter que comprar um novo aerógrafo, um novo equipamento para utilizar aí no dia a dia. Então é muito importante que você sempre faça a remoção com muito cuidado e lembrando de não fazer essa remoção dessa peça com muita frequência. Então a minha sugestão é você deixar um tamanho de bico mais padrão para você utilizar no dia a dia. Sempre o padrão que você mais utiliza. E aí só em alguns casos você remover esse bico e essa agulha para você fazer a troca aí. Em uns próximos vídeos nós vamos falar mais a fundo sobre esse tipo de manutenção. Nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu não vou trocar o bico ainda. Eu não vou fazer nenhum tipo de manutenção. Então, para você não ter nenhuma dúvida, eu já te dei um processo de como funciona. E assim você já vai conseguir fazer sozinho aí na sua residência com o seu aerógrafo. E aqui estamos com mais um processo do nosso aerógrafo 3 em 1. Nessa parte eu vou te mostrar agora como segurar o seu aerógrafo de forma mais eficaz para conseguir extrair todo o potencial do seu equipamento. Como você pode ver, eu já peguei o meu engate rápido, já conectei ele aqui, que é essa parte que vem em cima. E aí quando eu precisar conectar na mangueira é só fazer o plug. Isso é muito prático e serve para você fazer aí os seus trabalhos no dia a dia muito mais ágeis. Deixa o seu processo de pintura muito mais ágil. Mas eu não vou usar esse aqui, pois na minha mangueira já tem um tipo de engate rápido que eu vou te mostrar agora. Lembra que eu falei que tinha um engate rápido que a gente tinha um regulador de pressão? É esse aqui, ó. Você pode ver que aqui eu tenho essa válvula na frente, onde me permite abrir o ar e fechar o ar. Isso é incrível caso você utilize os minis compressores ou os compressores portáteis. E para conectar é a mesma coisa, só empurrar e ele está travado. Para soltar eu puxo e ele solta. Simples e prático aí caso você precise de utilizar dois, três, quatro aerógrafos. Pois essas peças aqui que vai no seu aerógrafo você consegue comprar separadamente. E o mais legal é que sua mangueira não fica enrolando, como geralmente pode acontecer se você não tiver esse engate aqui. Então para isso agora eu vou te mostrar duas formas que você segura o seu aerógrafo. A primeira delas é você segurar o mais linear possível. Como eu estou te mostrando aqui, olha o meu dedão como que está. E o meu dedinho só puxando o gatilho. Bem simples. E aí se você, com o tempo, você vai criar um hábito de segurar o seu aerógrafo de um jeito. Eu gosto de segurar o meu aerógrafo assim, com o dedão um pouco mais inclinado. E aí o meu dedo fica mais livre e eu não faço tanta tensão aqui no meu dedo para puxar o gatilho e apertar para baixo. Se você quiser, você tem uma outra posição muito simples também. Seguindo a linha do aerógrafo aqui, você vai colocar o seu dedão do mesmo jeito. Pois o seu aerógrafo vai apoiar no seu dedão. E aí você, com esses três dedos atrás aqui, você posiciona aqui, o seu dedão aqui. E aí você já tem também outra forma, uma outra pegada para você extrair todo o potencial do seu equipamento. Eu gosto de segurar assim, mas em alguns casos eu faço o trabalho assim. Então você pode ver que essa mão aqui vai servir muito mais para te guiar no seu equipamento. Simplesmente fazendo esse movimento. Se você precisar de uma precisão, você pode pôr o dedinho na superfície, como eu estou fazendo. E aí com esse dedo indicador você apoia o seu aerógrafo e faz o movimento. Esse tipo de detalhes você vai pegar ao praticar com o seu equipamento. Então é muito importante você seguir essa orientação para conseguir aí ter o melhor desempenho do seu aerógrafo e conseguir fazer aí trabalhos incríveis com o seu projeto, com o seu equipamento. Agora eu vou te mostrar de uma forma muito simples de você aumentar a sensibilidade do gatilho. Em alguns aerógrafos o gatilho pode vir muito duro, muito... Porque você precisa fazer muita força para conseguir fazer a tinta sair aqui. E aí essa força que você faz, se você precisar fazer trabalhos muito longos, você vai começar a ter dor na mão e isso não é legal. Então para isso eu vou te mostrar aqui como você pode regular essa sensibilidade de forma bem prática. Aqui no nosso aerógrafo temos uma mola. Eu não vou desmontar o meu aerógrafo, mas aqui dentro tem uma mola que faz o nosso gatilho voltar. Quando eu puxo para trás e solto, ele volta sozinho. Então quer dizer que essa mola está sendo tensionada aqui e empurrando o nosso gatilho para frente. Em uma próxima aula eu vou montar e desmontar o aerógrafo completo para você entender mais a fundo como isso daqui funciona. Então, mas antes o que você tem que fazer é nessa pecinha aqui, você simplesmente vai puxar ela para trás e vai desrosqueando. E aí você vai medindo aqui a tensão que está na hora de que você puxa para trás. Se você faz muita força ou não. Eu vou soltar um pouco mais e vou vendo. Ah, está ficando bom. Vou soltando mais e vou vendo. Essa mola está tão comprimida aqui dentro que quando eu puxo para trás ela comprime mais ainda. Isso significa que quando ela está muito comprimida, a força para me recuar é muito maior. E quando ela está menos comprimida, a força que eu tenho que fazer é bem menor. E essa pecinha faz tudo isso daí ficar de forma bem mais simples e automática. Então, com esse processo aqui, com essa peça, você vai conseguir ajustar a sensibilidade de acordo com o tipo de trabalho. Eu gosto de deixar um pouquinho mais maleável a ponto de eu sentir quando eu estou recuando o gatilho. E assim eu consigo ter mais assertividade na hora da pintura. Então, é muito importante você se atentar nessa válvula aqui que faz a tensão da mola que vai aqui nessa parte de trás do recuo do gatilho. E aí, você regulando, deixando do seu jeito, do jeito que você gosta, você vai conseguir extrair o melhor do seu equipamento. Mas não deixe muito aberto essa válvula, pois a sua mola vai abrir tanto que quando você puxar, ela não vai recuar muito bem a agulha e você não vai ter uma boa performance. Você tem que encontrar um meio termo aqui para você conseguir utilizar e o seu equipamento funcionar perfeitamente. Após isso, você fecha aqui atrás e o seu aerógrafo está ajustado aí para você utilizar no dia a dia. Uma das perguntas mais importantes é Daniel, como que o aerógrafo funciona? Primeiro de tudo, você tem que saber que o aerógrafo não funciona sem um compressor. E isso quer dizer que se eu comprar somente o aerógrafo, eu não vou conseguir fazer ele soltar a tinta e o ar aqui. Pois o ar é produzido pelo compressor. E para isso, eu tenho aqui uma mangueira que vem do meu compressor, fazendo a alimentação do ar e soltando aqui na ponta. E aí sim o meu aerógrafo vai funcionar. Quais compressores eu sugiro você utilizar para fazer seus trabalhos na aerografia? Aqui no canal temos um vídeo falando sobre o mini compressor da One Tools e também o compressor portátil da One Tools. Então é muito importante você utilizar esses compressores para você utilizar somente com o aerógrafo. Caso o seu trabalho exija pistola de pintura, entre outras ferramentas que necessita de ar de alimentação, aí você vai ter que procurar informações referentes a esse tipo de equipamento e quanto de pressão eles utilizam. Assim você vai conseguir calcular matematicamente para comprar o compressor ideal para o seu tipo de trabalho. Mas para a aerografia, aqui no canal temos um vídeo falando sobre somente os compressores ideais para você utilizar esse equipamento. Aqui é muito simples, depois quando você tiver o seu compressor e a fonte de alimentação do seu aerógrafo, ele vai funcionar perfeitamente. O aerógrafo, ele permite que utilizemos vários tipos de produtos aqui no nosso recipiente. Porém, como temos uma passagem muito estreita lá na ponta, o que faz com que tenhamos uma certa sensibilidade de acordo com os produtos que vamos pulverizar, eu tenho que te dizer que existem dois produtos que eu não recomendo você usar no seu aerógrafo da OneTools. O que eu recomendo é você utilizar uma pistola de pintura de bico 0.8, dependendo do tamanho do seu trabalho. Se seu trabalho não for muito grande, for trabalhos muito pequenos, tipo personalização de action figures, que são carrinhos, ou até mesmo no plastimodelismo, que você pode pintar aviões, tanques, enfim, você pode utilizar esse kit de 0.5 para aplicar esses dois produtos. E aí você limpando muito bem o seu aerógrafo, você vai conseguir garantir que ele se mantenha sempre bom funcionamento. O primeiro produto que eu não recomendo geralmente você utilizar no seu equipamento aerógrafo é o primer. O primer precisa ter uma viscosidade um pouco mais grossa, pois a gente aplica ele na superfície para fazer com que ele suma com vestígios de risco, ou até mesmo fazer o preenchimento desses riscos, deixando a nossa superfície o mais nivelada possível. Porém, se a gente diluir muito o nosso primer, essa parte de cobertura não vai acontecer, pois o nosso primer vai ficar muito mais ralo na hora de utilizar aqui no nosso aerógrafo. E aí essa cobertura não vai acontecer e você somente vai aplicar lá como se fosse uma tinta na sua peça, no seu trabalho. Um outro produto também que eu não recomendo você utilizar é o verniz. Por que o verniz eu não recomendo? Porque o verniz ele precisa de um leque de abertura. O leque é a ponta que sai aqui. Então esse leque geralmente ele sai em forma cônica, que é fininho aqui na ponta, e aí ele abre até aqui assim. Dessa forma você vai conseguir fazer com que esse leque, quanto mais aberto, mais o brilho vai ser puxado na hora da aplicação na superfície. O aerógrafo, por ele ser um diâmetro de bico muito pequeno, você não vai conseguir extrair todo o brilho necessário do seu verniz. Sem contar que quando o verniz seca, ele é praticamente impossível de remover aqui dessa passagem do cone da tinta. E isso muitas das vezes pode acontecer de entupir aquele bico lá de dentro muito sensível. E se acontecer isso, você vai ter que comprar um outro equipamento ou outras peças de substituição do seu equipamento para fazê-lo funcionar novamente como de fábrica. Se por acaso você trabalha com essas pecinhas muito pequenas, para esses dois tipos de produto, você pode utilizar o kit de 0.5. Mas lembre-se que você deve limpar essa passagem aqui muito bem, utilizando o diluente ou o produto de limpeza ideal para esses produtos, que é o verniz e o primer. Sabendo disso, você vai conseguir garantir que o seu aerógrafo dure 3, 4 vezes mais para você fazer os seus trabalhos. Como o nosso aerógrafo da OneTools, esse modelo é 3 em 1, você consegue utilizar esse aerógrafo para qualquer tipo de trabalho. Seja trabalhos pequenos ou trabalhos que exigem uma pintura em larga escala. Em larga escala, eu digo trabalhos um pouquinho maiores do que um papel, uma folha A3. Assim você vai conseguir também fazer a pintura de forma bem mais rápida, utilizando o kit de 0.5. E quanto maior o trabalho, o detalhe menor, geralmente não é tão pequeno a ponto de você utilizar uma agulha ou um bico de 0.2. Se caso você tem trabalhos muito pequenos, aí você pode trabalhar ou com o kit 0.3 ou o kit 0.2. Ambos vão te dar o mesmo nível de precisão a ponto de você conseguir atingir o resultado bem profissional no seu trabalho. Então aqui o importante é você saber qual kit você vai usar no seu equipamento para conseguir extrair o melhor desempenho possível. Pois ele atende muito bem para diversos tipos de trabalho, independente se é um trabalho pequeno ou se é um trabalho grande. O ponto importante que você tem que se atentar é que o aerógrafo, por ele ter uma passagem muito pequena, mesmo sendo um bico de 0.5, você não vai conseguir pintar uma parede, uma porta, você não vai conseguir pintar uma janela totalmente e somente com esse equipamento. Para isso, existem equipamentos com esse objetivo e essa finalidade. Aerógrafos são feitos para você fazer desenhos em uma pequena região da superfície, ou para você fazer detalhes de um desenho na parede, enfim, independente do tipo de superfície que você vai pintar, é muito importante que ele tenha uma limitação e você vai precisar saber também que essa limitação vai fazer com que você demore muito mais tempo para atingir o resultado. Lembre-se, quanto maior a superfície, maior o desenho, mais demorado você vai conseguir acabar utilizando somente esse equipamento. Vamos entender agora como que o aerógrafo funciona. Existem dois tipos de aerógrafos, os aerógrafos de duplação e os aerógrafos de ação simples. Todos os modelos de aerógrafos da OneTools são de duplação, o que significa que quando você pressiona o gatilho aqui para baixo, ele vai soltar somente o ar aqui na ponta. Quando eu recuo esse gatilho para trás, eu libero a passagem aqui do meu recipiente da tinta e começo a soltar o ar e a tinta ao mesmo tempo. Isso é um aerógrafo de duplação. A ação simples pressiona somente o ar e quando eu puxo para trás, libera a tinta e o ar ao mesmo tempo. Mas lembre-se que o seu gatilho sempre tem que ficar pressionado para baixo. Se eu só puxar para trás, ele não vai soltar o ar. O que vai acontecer da tinta escorrer aqui na ponta e quando eu liberar o ar, ele vai cuspir na superfície. Esse é um ponto também que você tem que tomar cuidado no seu processo de pintura. Os aerógrafos de ação simples funcionam da seguinte forma. Eu pressiono para baixo e eu libero o ar e a tinta ao mesmo tempo. Isso, em alguns tipos de trabalho, isso se torna um problema, pois você não consegue controlar a quantidade de tinta que vai ir na superfície. Com os aerógrafos de duplação, você já consegue controlar a ponto de conseguir saber onde vai cair a tinta e onde não vai cair. Pois você tem esse nível de recuo do seu gatilho, que mede o tanto de tinta que vai sair aqui na ponta. Agora vamos conhecer aqui um pouco do aerógrafo em ação. Vamos fazer um teste aqui e eu vou te mostrar alguns exercícios que você pode usar para praticar no dia a dia e conseguir melhorar a performance dos seus trabalhos. Eu já estou com o meu aerógrafo com a tinta preta. Então eu vou abrir aqui para você ver a tinta preta. Você pode ver que a minha tinta está bem líquida, isso significa que ela vai fluir muito bem. Se ela estivesse um pouquinho mais grossa, poderia não ter um melhor desempenho aí, mas com um tempo e a prática você vai aprender. E nos próximos vídeos nós vamos falar também sobre tinta, sobre diluição, por isso é muito importante você se inscrever aqui no canal. Agora, para você começar um exercício e conseguir ter aí o controle do gatilho do seu aerógrafo, tudo o que eu faço, geralmente nos primeiros passos, é você fazer um preenchimento. Você vai manter uma distância da superfície, então você vai fazer assim, um traço, puxando o máximo do gatilho para trás, mas com uma certa distância. Depois você vai fazer de novo, e aí você vai aproximando, puxando cada vez menos o gatilho. Dessa forma você vai conseguir entender o tanto que você tem que puxar o gatilho e a distância que você tem que estar para fazer um traço fino ou uma pintura mais larga. E aí depois você vem aqui e começa a fazer linhas circulares. Esse movimento aqui vai te ajudar a entender como manter o padrão no seu traço. Você vem repetindo esse movimento para você entender como sempre manter o padrão. Algumas vezes pode ficar um pouquinho fora, pois você aproximou muito, puxou pouco, enfim. Você com o passar do tempo vai se adaptando a esses movimentos. E aí você vai repetindo esses exercícios constantemente, até você entender como conseguir o melhor resultado no seu trabalho. Feito esses dois exercícios, fez o traço fino, você treinou lá o máximo o traço fino. Você fez um preenchimento mais largo nas suas linhas. E aí você vai repetindo, até você se sentir confiante. Depois que você se sentiu confiante, você vem treinando e escrevendo o seu nome. Vou escrever o meu aqui. E está aí o meu nome. Aí você viu que ficou bom, beleza, vamos de novo. Aí você escreve o seu nome de novo. E assim vai até você se sentir apto a puxar o gatilho e soltar na aula no momento certo. Esse é um exercício básico que eu recomendo você fazer todos os dias, até você pegar a noção de como fazer os seus trabalhos na aerografia. Depois disso, você pode partir para desenhos mais simples e aí evoluindo cada vez mais, até chegar em um nível mais complexo. E nessa etapa você viu o nosso aerógrafo em ação. Nos próximos vídeos nós vamos fazer vários testes. Vamos utilizar o bico e agulha 0.2, 0.5. Vou te mostrar os outros equipamentos da OneTools para você entender na prática como tirar o máximo desses equipamentos. Agora vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo o que você aprendeu aqui no nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu te mostrei o modelo de aerógrafo da OneTools 3 em 1, que significa que ele tem 3 bicos e 3 agulhas para você utilizar para diversos trabalhos que você venha a fazer. Trabalhos que precisam de mais precisão, há trabalhos que não precisa de tanta precisão, apenas realizar uma pintura uniforme. Você aprendeu como regular a pressão e deixar ela no ponto ideal para você conseguir fazer seus trabalhos com muito mais facilidade e evitar que o seu equipamento venha a ter problemas no futuro. Você também aprendeu como fazer a substituição do bico e da agulha, entendeu como é o processo para você conseguir colocar o de modelo 0.2 ou o de modelo 0.5 para conseguir fazer seus trabalhos com muito mais facilidade e assertividade. Você viu um processo bem simples para ajustar o gatilho do seu aerógrafo, deixando ele mais sensível a ponto de você não sentir tantas dores na mão e conseguir ter o melhor desempenho para fazer os seus trabalhos, seja ele trabalhos pequenos ou trabalhos grandes. Você aprendeu como o aerógrafo funciona e quais os tipos de compressores, eu geralmente indico para você utilizar esse equipamento. E para finalizar, você viu na prática o aerógrafo em ação de forma simples e prática. E de tabela você aprendeu uns exercícios bem legais, vai te ajudar a dominar essa ferramenta em poucos dias. Agora nós chegamos à parte mais importante, onde você geralmente deve estar se perguntando aonde adquire esse produto. É muito simples. Aqui na descrição você vai ter um link específico da loja de Tudo Ferramentas, simplesmente para você ir lá e já garantir o seu exemplar, o seu equipamento exclusivo da marca One Tools. Esse equipamento temos poucas unidades, então é muito importante que você clique agora no link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá garantir o seu equipamento. Agora chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou de todo esse processo, você viu o vídeo do começo ao fim, é muito importante que você clique no botão vermelho bem grande aqui embaixo e se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos conteúdos, onde vamos falar sobre tintas, onde eu vou te mostrar técnicas para utilizar o seu aerógrafo da melhor forma possível, onde eu vou te mostrar formas para você fazer desenhos bem legais, fazer suas pinturas de action figures, enfim. Vários outros vídeos estão por vir, mas você vai ser notificado somente se você clicar aqui no botão vermelho bem grande. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, e o mais importante, se ficar alguma dúvida, me diz aqui nos comentários para que eu possa te ajudar prontamente. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço!